Hoje, 27 de fevereiro, é o Dia Nacional do Livro Didático. E para torná-lo cada vez mais presente nas escolas públicas e melhorar o ensino no país, o governo utiliza o Programa Nacional do Livro Didático. No ano passado, o Ministério da Educação adquiriu mais de 130 milhões de obras para atender cerca de 30 milhões de alunos. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Português, Matemática, Ciências, Geografia. É no livro didático que estão as lições que são aprendidas diariamente. Essa turma de uma escola em Brasília faz questão de cuidar bem do companheiro do dia a dia. Nada de rabiscar ou amassar as páginas. A gente aprende muito nele e a gente tem que cuidar muito dele, porque vai passar para outros alunos. Ele é importante porque a gente aprende com ele o ano todo. Se a gente não tivesse ele, a gente não ia aprender. O livro é para sempre, né? É a melhor coisa que a gente pode deixar para uma geração. Então a gente precisa realmente preservar o custo do livro didático. Tem que ser discutido também com as crianças, né? Todo cuidado é importante, pois durante três anos os livros vão passar de aluno para aluno. Só no ano passado, o Ministério da Educação investiu 1 bilhão e 200 milhões de reais no Programa Nacional do Livro Didático. E vem novidade por aí. A partir de 2013, alunos que vivem no campo vão receber livros diferenciados. A escolha do material será feita pelos professores em parceria com o município. Isso foi uma solicitação do MEC, das diretrizes da política, e eles nos solicitou que preparassem um edital específico para os alunos do campo, porque eles têm uma realidade diferente. Às vezes as turmas são muito seriadas, e assim nós elaboramos um edital mais adequado, mais apropriado para esses alunos. O MEC distribui dois tipos de livro didático para estudantes de todas as séries dos ensinos fundamental e médio, além de obras complementares para ajudar na fase de alfabetização. E para esse ano, o governo federal negocia a compra de dicionários da língua portuguesa que devem ser distribuídos para toda a rede pública de educação básica no país. Está prevista aí a distribuição para o segundo semestre, a gente deve iniciar a distribuição dos dicionários. Também para toda a educação básica, ensinos fundamental 1, 2, médio, EJA, todos vão receber. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a partir de 2014, também vai estar disponível para os estudantes o e-book, uma ferramenta na internet com jogos e outros materiais didáticos para auxiliar no aprendizado.